A tragédia familiar aconteceu neste domingo em uma residência localizada na rua Del Rey, bairro Nova Esperança, zona norte de Porto Velho. As informações obtidas são de que o avô José Bento Rodrigues, de 56 anos, teria matado a neta, identificada como Larissa Matias da Silva, de 13 anos, estrangulada e depois tirado à própria vida. De acordo com relatos da polícia, um vizinho teria visto o corpo da adolescente jogado aos fundos de uma residência e logo ligou para o pai da jovem, que mora nas proximidades, e o homem foi até a casa com outras testemunhas e encontrou a filha morta, além do avô pendurado em uma corda na cozinha da residência. O idoso e a garota de 13 anos estavam sozinhos em casa, pois a esposa do suicida estaria em viagem. Durante os trabalhos periciais, foi verificado que as laterais da roupa íntima da adolescente estavam enroladas, levando a polícia a acreditar que a vítima tenha se vestido às pressas e tentou correr para os fundos da casa. Exames mais detalhados, realizados no Instituto Médico Legal, irão apontar se a adolescente foi violentada sexualmente. A princípio, ela teria sido assassinada por estrangulamento.